A gente linda, bem-vindos a mais um vídeo mega, mega especial, porque nós entramos em toda esta fase de descontos e hoje eu vou-vos mostrar 10 produtos a não perder mesmo na Black Friday da Cosmetics. Quem segue aqui o canal já sabe que eu sou faz-aça da loja da Cosmetics e eu tenho aqui 10 produtos, que na verdade não são 10, são um bocadinho mais, porque alguns deles é tipo vários dentro de um. E todos estes produtos vão estar em mega, mega, mega descontos, portanto vocês têm que aproveitar. Eu vou falar sobre eles individualmente, alguns são meus favoritinhos, outros eu ainda não conheço, mas estou entusiasmadíssima para conhecer, portanto se vocês já estão mega curiosos com este vídeo, deixem já o vosso gosto, deixem já a vossa descrição, se vocês ainda não se inscreveram neste canal, meu Deus do céu, porquê? E já agora vão seguir neste Instagram da vida que é tão bonita, pessoas forçam-se tanto para ser um Instagram bonito para vocês e se vocês ainda não seguem, estou mesmo satiado, não custo nada, vão lá e sigam, tá? Para começar vamos falar sobre a Cosmetics, para quem ainda não conhece, chegou agora lá tudo bem? Então, a Cosmetics é um site português, Cosmetics.pt, é um site português em que vocês podem encontrar perfumes, produtos do rosto, produtos do corpo, tudo o que é beleza. É basicamente uma farmácia com perfumaria e coisas boas e maquiagem também, portanto, tudo junto dentro de um mega site maravilhoso e vocês têm mesmo que aproveitar, porque para além de ser um site com muita variedade de coisas, tem muitos descontos, muitas promoções, mas mesmo não estando em promoções, o site é extremamente acessível, muito mais do que nas farmácias e lojas de cosmética normais aqui, portanto, vale muito a pena. Uma coisa que me perguntam sempre muito, muito, são dos códigos de desconto. Eu recebo muitos de mensagens, principalmente pelo Instagram, sabe, eu tenho desconto nesta loja, eu tenho desconto nesta loja, eu tenho desconto nesta... Cosmetics, vocês podem encontrar dois códigos de desconto. Aliás, neste vídeo, mais para o finalzinho, vocês vão ter uma mega, mega oportunidade mesmo. Esperem para... Epá, vale mesmo a pena esperar para o fim do vídeo, porque vai ser uma mega oportunidade e vão ter mais dois códigos de desconto no final do vídeo. Mas aqueles que estão sempre disponíveis para vocês, até o final deste ano, portanto, até dia 31 de dezembro, vocês têm dois códigos que vocês podem escolher qual deles preferem. O código de desconto, que eu já partilhei muitas vezes, que é Sara Ferreira, não tem nada a saber, agora não é um código de desconto de portes. Existia um código, este código de desconto de Sara Ferreira, que vocês adicionavam e que vocês tinham portes grátis a partir de uma compra superior a 15€. Portanto, faziam qualquer compra, desde que fosse acima de 15€, utilizavam a Sara Ferreira e tinham portes grátis. Mas esse código deixou de ser portes, porque agora há um próprio para portes que se chama Portes SF, SF Sara Ferreira. Portes SF é o código que vocês... Vou deixar aqui, assim... É o código que vocês têm que utilizar para terem portes grátis a partir de uma compra superior a 15€. E o Sara Ferreira passou a ser uma outra coisa, que eu até tenho aqui para vos mostrar. A partir do momento em que vocês escrevem Sara Ferreira, imaginem que vocês fazem uma compra bastante superior e que nem precisam de portes grátis, não precisam deste código, porque efetivamente a vossa compra já foi superior ao valor que a Cosmetics exige para terem portes grátis e vocês já têm os portes grátis, então não precisam do código da Sara para nada, não é? Não precisam do portes SF. Então, usam o Sara Ferreira e têm umas amostrinhas maras. Eu vou-vos mostrar o que é que tem aqui dentro, porque basicamente vocês vão receber um saquinho exatamente igual a este. Pode não ser igual em termos de conteúdo, mas em termos de número de amostras é igual. Portanto, vem assim, uma coisinha a dizer, oferta, fofo. Primeiro, temos aqui um óleo prodigioso, é sim, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas este óleo cheira imensamente bem, dá para tudo, mas há uma coisa, dá para cabelo, dá para corpo, dá para tudo, é maravilhoso e aqui está uma amostrinha dele. Temos aqui uma amostrinha da Uriage, este diz que é um creme de mãos reparador, quem não precisa. Isto é ótimo ter estas amostrinhas porque são sempre bem generosas, estão a ver que não é tipo aquelas amostrinhas... E vocês conseguem testar o produto, ver se realmente ele funciona e podem se apaixonar porque me acontece muitas vezes neste tipo de amostras, eu apaixonar-me por um produto e depois fico faz aça à vida toda e uso e abuso. Temos aqui outro produtinho da Uriage, este é um Body Balm, portanto, bastante generoso, estão a ver, a quantidade de produto que vocês vão ter é bastante generosa. E depois temos aqui, ah meu Deus, quem ainda não viu, eu tenho um vídeo só dedicado a esta marca, que é a Dr. Grandel, eu vou deixar aqui e aconselho, antes de fazerem uma mega compra que eu acredito que vocês vão ter que fazer depois deste vídeo na Cosmetics, vejam esse vídeo porque fala das ampolas da Dr. Grandel e tipo, são máximo. E aqui eles têm uma amostrinha, estão a ver assim um papelitinho e explicativo, é ótimo. É um cremezinho efeito peeling. Uh, gosto! Tudo o que é desta marca já me apaixona porque eu fiquei mesmo encantada com os produtos. Portanto, 4 amostrinhas maravilhosas. Se vocês precisarem dos portes grátis, portes SF. Se vocês não precisarem dos portes grátis, Sarah Ferreira tem umas amostrinhas. É sempre um miminho plus que agrada sempre. E agora vamos falar então destes babies. Epá, tanta coisa boa que eu tenho aqui. Vou começar aqui por estes babies que vocês já estão cansadinhos de me ouvir falar. Eu acho que foi mesmo, eu experimentei, é sim, já andava há séculos para experimentar esta água micelar, ela é muito conhecida. É da Bioderma Sensibio H2O. Na Cosmetics, tostei, amei, apaixonei e a minha agora tem tipo assim um bocadichinho de nada. Eu vou passar provavelmente o conteúdo de uma destas para a outra porque tem aquele pumpzinho. Ela é uma água micelar conhecida e reconhecida, não precisa de apresentações porque é literalmente a água micelar mais vendida do mundo. E retira muitíssimo bem a maquilhagem, mesmo sendo sensibia. Portanto, ela dá para a pele sensíveis também. Não agride a vossa pele e tira que é uma maravilha. Eu sinto que há águas micelares que eu gosto muito, mas que eu preciso de um bocadinho mais de esforço para tirar a maquilhagem. Esta baby tira tudo, tudo, de uma forma tipo água. Água passar pelo vosso rosto e limpar toda a maquilhagem. Portanto, é ótimo, vale muito, muito a pena e vai estar em mega desconto um pack de duas, 500 mililitros cada. Tipo, tem que aproveitar. É assim. Agora vamos falar sobre um produto que de certeza algumas vezes não me ouviram falar. Porque sempre que eu falo da Cosmetics eu falo deste produto porque ainda por cima eles tiveram com mega desconto nesta marca que é a Vichy e este é o Mineral 89. Este produto é mara. Ele hidrata todos os tipos de pele porque é hidratação à base de água e ao mesmo tempo ele protege contra as agressões do dia a dia. Portanto, o que é que faz este baby? Ele dá para toda a gente. Dá para hidratar e para desidratação essencialmente este produto é mara. Eu uso muito em clientes. Eu uso muito. Em breve vou lançar também um vídeo de uma maquilhagem em que eu uso este produtinho e eu explico-vos também melhor. Mas vale muito a pena e vai estar com mega desconto. Portanto, agora tenho aqui umas coisinhas que eu não conheço, que eu ainda não tostei mas que eu estou mega curiosa porque eu já ouvi falar bem e muito bem. Então basicamente isto são ampulas que chamam-se as Click One e basicamente é Click One C10, Vitamina C, portanto é rica em Vitamina C. E basicamente são assim estas ampulazinhas, chamam-se monodoses, ricas em Vitamina C e são essenciais para o cuidado anti-idade, portanto tornam uma pele mais jovem, mais rejuvenescida, mais saudável, combate as rugas, as flacídeas, as manchinhas, é adequado para todos os tipos de pele, inclusive para as mais sensíveis, portanto funciona para toda a gente e mesmo que vocês não tenham rugas, isto é com prevenção também. Vitamina C é vida, na vida das pessoas, portanto não custa nada tentar, eu acho que vai valer muito a pena. Ainda por cima, assim com mega desconto, isto vai valer muito, muito a pena porque traz 28, mais 28, é muita coisa, vale muita pena. Vamos falar sobre um amado? Vamos falar sobre um amado. O amado, o sonho da vida, o B-Oil, eu amo este produto, eu já falei sobre ele mil vezes, quem nunca me ouviu falar sobre B-Oil, minha Nossa Senhora e quem já me ouviu falar muitas vezes, hashtag B-Oil for life. Ele é sim, uma embalagem mega linda e eu já falei muitas vezes, ele é, lá está, ele é especializado para cicatrizes, estrias, mais cheia da pele, pele desidratada, envelhecida, eu gosto muito de utilizar este produto do tipo all over my face, quando eu sinto uma desidratação extrema na minha pele, principalmente com máscara de noite, eu besunto-me toda, vou besuntar a minha fronha e durmo, que é um sonho de beleza no dia seguinte a minha pele está maravilhosa mas também para hidratação de pernas muito secas, lá está para manchas, para cicatrizes, ele é mágico, este produto é mágico, toda a gente que eu já recomendei e que comprou envia mensagem a dizer, Sara isto mudou a minha vida, o que é isto? Eu não sei o que isto é, mas vale muito a pena, ou pior, eles existem assim em grandes e também existem em pequeninhos mas assim vai estar em mega promoção, portanto vale a pena aproveitar. Outro amado da vida é esta baby, não é? Beauty Blender, original, cor de rosinha preta, azul, verde cor de rosa, a todas as cores que existam vale a pena. Este Beauty Blender é um produtinho de maquilhagem, portanto para aplicar produtos de maquilhagem, base, corretor no meu caso até bronzer, até blush até um iluminador, eu aplico tudo com esta base, com esta esponjinha eu adoro e infelizmente eu já fiz alguns vídeos a tentar comparar esta baby com outras do mercado que possam parecer-se com elas, não é nada com esta baby, não há mesmo nada como a Beauty Blender original e elas duram imenso tempo, vocês lavam cuidam muito bem delas e elas são duradouras, fazem um trabalho incrível epá, eu não sei o que vos mais diga, se vocês também nunca ouviam falar sobre a Beauty Blender, meu Deus hashtag loucura se vocês nunca ouviam, meu Deus vocês podem já ter ouvido alguém a falar sobre outro tipo de esponjinhas que possam ser tão boas quanto estas, podem ser boas mas igual não existe e eu gostava muito de vos poder dar uma uma opção mais baratinha mais acessível que fosse boa e existem vários, já vos dei várias opções para substituir esta baby mas para substituir por completo tipo, deixar esta da vida para o lado e arranjar uma outra que seja exatamente igual e tão boa quanto, não existe, portanto vale a pena porque vai estar em mega desconto agora, vamos falar sobre o luxo o poder, a vida um produtinho que a Sara não conhece mas que a Sara vai experimentar com muito amor, com muito carinho porque eu estava ansiosa para testar este produto eu já mandava namorar assim, como não como compro, não compro portanto, já está aqui eu tenho muitas vezes esta conversa com as pessoas e pergunto-me tipo, Sara, o que é que eu posso usar para as minhas olheiras tenho as olheiras muito escuras e eu dou sempre a dica de que, nas minhas olheiras eu acho que não há nada que resolva ou pelo menos eu ainda não experimentei nada que resolva em termos de colorometria portanto, em termos de cor o que quer dizer que eu não consegui que nada reduzisse o efeito da cor das olheiras este baby promete isso ela é da Filor é uma marca especializada em produtos de rosto com mega provas dadas de que realmente funciona ela diz que previne as ruguinhas diz que ajuda a clarear as olheiras portanto, hidrata ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tem um efeito de lifting ou seja, se vocês têm as pálpebras mais descaídas isto tem um efeitozinho do lifting que ajuda um bocadinho a dar um ar menos cansado e de levantar um bocadinho isso portanto, é tudo de bom no creme ainda por cima tem mesta embalagem olhem para esta embalagem tem mesta embalagem linda, maravilhosa o que é isto? Filorga Time Filler Eyes portanto, é um cremezinho de olhos eu vou abrir já aqui mega curiosa para abrir convosco para ver a textura do cremezinho não sei se vocês vão conseguir ver em câmera dificilmente mas é tipo como é que eu vou descrever isto? é tipo uma cerazinha exato tem um toque muito semelhante tipo aqueles primers filler lá está para blur sabem? ai que coisa boa é é mesmo filler lá está ele tem aquele efeito um bocadinho mais tipo pastozinho para preencher as ruguinhas parece-me bem de notar que este produtinho vai estar em mega mega desconto portanto, vocês fiquem atentos e eu também vos vou dar um feedback daqui da minha experiência com ele eu espero ficar blow mind com isto porque eu acredito que fique depois da Caudalie tem aqui um mininho pequenininho eu acho que este produtinho estão a ver como é assim pequenininho ou seja, é um mininho é muito bom para oferecer de lembrança a alguém que vocês querem no Natal ou então tipo ao amigo secreto que não faço ideia o que é que eu vou dar mas é um produto de marca Caudalie é bonitinho vai ficar acessível e vocês têm um cremezinho de mãos com um cheirinho maravilhoso e tem um produtinho para hidratação dos lábios o batonzinho até vou experimentar aqui também ai que cheiro é bom ai que coisa boa muito hidratante muito pastozinho muito cera é mesmo para hidratação e aqui o creme de mãos a pessoa vai já acho que este cheiro é maravilhoso ai meu Deus posso viver neste cheiro por favor eu adorava eu sinto que acabei de colocar perfume cheira tão bem os produtos da Caudalie têm um cheirinho tão maravilhoso que se vocês colocarem tipo creme de mãos toda a gente vai perguntar que perfume é que estás a usar porque neste momento aqui cheira uma perfume tipo daquele caro daquele bom migas portanto vale a pena é sim um cutzinho que também vai estar em desconto eu acho que é uma ideia super útil para dar a alguém um miminho muito rápido muito tipo é uma lembrança mas é uma lembrança top que elas nunca vão esquecer na vida e são produtos que de certeza que as pessoas vão experimentar vão adorar e vão recomprar porque vão ficar encantadas portanto mega dica depois da Nuxe vamos lá falar dela temos aqui este produtinho mega conhecido ele é um bálsamo labial ultra mega conhecido e reconhecido por ser extremamente rico extremamente hidratante para os lábios para todas as zonas na verdade ele tem assim esta embalagem e aqui vocês sentem tipo uma cera estão a ver ele é muito preso podem aplicar em qualquer zona é mesmo muito muito hidratante até assim com o canjá nos lados é exatamente é muito muito hidratante acho que vale muito a pena cheira muito bem os cheirinhos da Nuxe são maravilhosos eu adoro e acima de tudo é muito hidratante é um produto que também vai estar em desconto toda a gente que tem os lábios muito gritados com muitas peles com muita secura este é um produto que eles compram e recompram porque ele é mega hidratante ultra nutritivo mesmo portanto vale muito muito a pena e agora também da Nuxe eu vou vos apresentar o melhor presente de Natal que vocês podem receber que vocês podem dar a alguém a mãe a tia a amiga a prima a avó aquela pessoa linda pode ser um homem também que adora este tipo de coisas e que vocês vão ficar encantados porque este cofré é mesmo mesmo especial olhem para ele observem observem isto então nós temos o óleo prodigioso que é basicamente o produto mais conhecido da marca com este cheirinho maravilhoso e lá está ele é multi usos como eu vos disse ao mostrar ele dá para o cabelo ele dá para o corpo para hidratação para cheirinho é maravilhoso tem um gel de banho gel óleo de banho ou seja é mega hidratante tem tipo dourado no meio é muito dourado é muito lindo muito cheiroso este produto que eu já testei e temos aqui este cremezinho de hidratação mega hidratação e para os primeiros sinais de idade portanto é para começar de cedo ou para quem já tem e ajuda a melhorar ele diz que é mesmo um multi correction gel cream tem uma textura de gel normal to combination skin e depois temos toda uma vela a Nuke sabe que o cheirinho de bolo prodigioso é tipo a coisa melhor do mundo e então criaram uma vela com esse mesmo cheirinho que eu não tarda nada vou arrancar daqui e vou pôr a cheirar daqui porque acho que vale muito a pena o cheirinho é maravilhoso eu não sei se eu vou ter coragem de abrir isto e usar tudo porque a maior parte dos produtos eu já conheço só mesmo este cremezinho aqui é que eu ainda não tostei mas eu acho que vou deixar guardar assim não sei se alguém merece não sei sim já sei não sei será acho que é mesmo uma prenda ótima só pela embalagem estão a ver como ela é bonita só pela embalagem não apetece tipo gastar estão a perceber apetece mesmo oferecer a alguém porque é toda bonitona olhem para isto olhem para esta coisa vale muito a pena e para terminar parou tudo agora paralala vou fazer barulho aqui para vocês ai quem já estava quase a dormir vamos sair assim agora gente porque agora é que nós vamos falar sobre a mega coisa boa que há no final deste vídeo para vocês ouvirem foreó luna mini 2 portanto temos aqui uma foreozinha eu confesso ainda não tostei esta baby eu tenho a pequenininha ainda não tenho esta grande mas eu estou mega ansiosa para testar isto porque este é dos produtos mais falados do mundo tem provas dadas de que é um ótimo produto eu adoro a minha pequenininha portanto eu tenho certeza que vou adorar a minha grande ela é a escovinha de limpeza mais inteligente do mundo consegue limpar tudo as vossas profundezas de impurezas na pele está aqui está aqui a bichinha para vos retirar isso tudo 99.5% de impurezas que ela retira como assim? como assim? ela funciona a bateria tem 8 intensidades diferentes portanto 8 intensidades adapta-se a todos os tipos de pele mas a grande novidade minha gente é que amanhã sim amanhã só amanhã parem toda a vossa vida porque amanhã vocês podem adquirir esta baby com 30% de desconto gente 30% de desconto aliás esta ou qualquer outra cor existem 5 cores diferentes a Forel tanto esta como todos os outros modelos vão estar eu vou deixar todas as descrições de todos os produtos que vão estar em produção aqui em baixo com o código da Sara Sara 30 a Forel Ufo a Ufo Mini as máscaras a Issa 2 esta aqui a Forel Luna Mini 2 todas elas vão estar com 30% de desconto com o código Sara 30 está aqui em letras grandes para vocês verem Sara 30 vocês vão ao site vocês vão comprar esta ou qualquer outro destes artigos que eu estou a dizer vou deixar também tudo escritinho aqui em baixo na caixa de descrição e vocês conseguem 30% de desconto para comprar se era aquela coisa de Natal que vocês estavam a pensar se é aquela prenda que vocês querem oferecer alguém se a vossa namorada se o vosso amigo se a vossa tia se a vossa mãe se a vossa irmã está sempre a falar da bichinha e ainda não comprou e vocês querem muito oferecer é agora o timing certo e tem também 25 portanto Sara 25 para um outro modelo que é a Forel Luna 2 portanto 25% de desconto também na Forel Luna 2 também vale muito a pena eu espero que este vídeo tenha sido muito útil porque eu recolho toda a coisa boa que vai existir para vos mostrar para partilhar convosco acho que vale muito muito a pena eu partilhar isto com o vosco mas digam-me vocês se gostam ou não gostam deste tipo de vídeo deixam-me aqui em baixo na caixa de descrição se querem mais vídeos deste género de as melhores coisas para aproveitar agora nas Black Fridays da vida vocês digam-me por favor aqui em baixo deixam-me saber qual foi aquele produtinho que vocês ficaram ai meu Deus vai ter mesmo de ser e se vocês vão aproveitar estas megas promoções das Forels porque eu acho que vale muita pena e eu queria mesmo trazer-vos o vídeo hoje que é para vocês amanhã já se prepararem para a vossa vida e fazerem esta compra porque eu acho que vale mesmo muito a pena se não for para vocês pelo menos avisem as amigas enviem este videozinho amiga não eras tu que querias uma Forel está aí a tua oportunidade porque efetivamente não são produtos mega acessíveis mas são produtos que compensam o valor que eles valem porque são mesmo muito bons e tem provas dadas que são muito bons se vocês gostaram do vídeo gosto para mim não se esqueçam de seguir nas redes sociais tanto no Facebook quanto no Instagram Sara Ferreira Makeup no Instagram que é tão bonito vocês têm que seguir por lá porque depois estas coisas eu posso também partilhar muito mais informações delas por lá com o Instagram e tem acesso a estas novidades assim tipo em primeira vão por lá nos insta stories da vida vocês têm mesmo que seguir Sara Ferreira Makeup não gusta nada vocês vão lá e sigam-me por favor muito obrigada por assistirem o vídeo até ao final um beijinho muito grande e até o próximo vídeo tchau tchau